O botijão de gás de cozinha tem um novo reajuste previsto agora para março, viu gente? O botijão de 13 quilos deve ficar mais caro. Aqui em Três Lagoas, o valor do botijão já pode ser encontrado até R$ 130. A gente acompanha agora um pouco mais sobre esses dados na reportagem do Israel Espígola. O preço do botijão de gás de 13 quilos em Três Lagoas pode ser encontrado entre R$ 108 e R$ 115. Isso quando o consumidor foi buscar na própria revendedora. Caso precise de entrega na porta de casa, o preço pode ser maior por conta da taxa do serviço. O PROCON de Três Lagoas divulgou uma pesquisa realizada no dia 24 de fevereiro, onde 15 estabelecimentos informaram os valores praticados. Comparado com o último levantamento, feito em agosto de 2022, o gás de cozinha manteve o preço comercial. Mas a realidade é de que as revendedoras não repassaram os aumentos para o consumidor final, como explica Cassiane Rucamora, que é gerente de uma distribuidora de gás em Três Lagoas. Bom, na realidade, tivemos vários aumentos, né? A revenda, os revendedores, né? Não só nós aqui, como eu acredito que o Brasil inteiro. Tivemos vários aumentos no ano passado, só que assim, a revenda não repassou todo o aumento para o consumidor final. Foi segurado, as revendas segurou a metade dos aumentos. Aí hoje, né, parece que vai ter um outro aumento. A gente não tem certeza de valores, né? Valores assim, exato. Então, isso aí demora um pouquinho para chegar na gente, até a gente conseguir passar a informação correta para o consumidor final. Em 2022, foram mais de 11 aumentos. As distribuidoras seguraram para não repassar o valor para o consumidor final. Caso tivesse reajustado, o botijão de 13 quilos custaria mais de 140 reais. E com isso, o prejuízo fica para as distribuidoras. No estabelecimento onde Cassiane trabalha, foi preciso demitir funcionários e alguns benefícios que eram repassados para os clientes foram cortados. Sim, tivemos bastante prejuízo. As revendas, nós diminuímos o quadro de funcionário, né? É que nem benefícios que a revenda oferece para o consumidor final também foi retirado para poder conseguir segurar a margem. Então, a margem de lucro diminui, então, é para poder conseguir segurar o preço para a revenda final, para o consumidor final. No mês de março, está previsto um novo reajuste no valor comercializado do gás de cozinha de 13 quilos. Desta vez, as revendas não conseguirão segurar e vão ter que repassar para o consumidor final. Como explica a gerente? Então, a gente vai esperar se o valor que vai ter de reajuste, se for muito alto, não tem como a revenda segurar. Que nem os valores para trás, foi pouco, né? Foi centavos, foi real. Então, às vezes, a revenda acaba segurando para ela não perder muito, né? Mas, como eu não tenho certeza da quantidade que vai chegar para a gente, não tem como eu dar uma resposta concreta para você. Tem que aguardar. Tem que aguardar. Nas ruas de Três Lagoas, a população está achando muito caro o preço do botijão de gás. Para Marina Gomes, o custo de vida na cidade está alto. E o jeito é evitar utilizar o forno para assar e driblar a inflação. Está tudo caro, o gás também, muito caro. E como é que faz para tentar economizar o botijão de gás? A gente vai, sabe, vai diblando. Faz o necessário, evita assar e vai tentando diblar a inflação, né? Para tentar sobreviver, porque não está fácil. Com o preço lá nas alturas, o jeito é buscar várias alternativas para economizar. Uma delas é trocar o fogão a gás e passar a usar o fogão a lenha, como fez o pintor Irineu Ribeiro. Não, está muito caro. Deus me livre, rapaz. Está muito caro isso aí. Mas dizem que vai abaixar, né? O preço, né? Não sei que ano, né? Mas estamos aí esperando. Como é que faz lá em casa, lá para tentar economizar o botijão de gás? Eu vou ser sincero para você, eu fiz um fogão de lenha lá em casa. Então, meu fogão vai em dois meses, meu bujão, dois meses e pouquinho, por causa do fogão de lenha. Ainda existe isso. Graças a Deus.